A Câmara de Vereadores de Santa Maria possui seis comissões permanentes. Uma dessas comissões é a Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Para saber como foi o andamento das atividades dessa comissão em 2021, iremos conversar com o presidente dessa comissão, o vereador Admar Poçobon. Vereador, acredito que deva ter sido um grande desafio presidir uma comissão de saúde em tempos de pandemia, nesse segundo ano de pandemia. Olá, Camila. Realmente, foi um desafio duplo. Para mim, mesmo no quarto mandato, a primeira vez que eu trabalho na Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Foi um desafio. E assumir a presidência, num ano de pandemia. Então, mas foi um aprendizado. Eu só tenho que agradecer aos colegas da comissão, agradecer muito a nossa secretária, Lucélia, que faz um trabalho fantástico, já vem trabalhando várias comissões, onde eu sou o presidente. E eu precisei muito da ajuda dela nesse ano, por ser esse desafio. De um ano de pandemia, um ano que a gente teve que inovar. As nossas primeiras reuniões do ano, elas foram todas pelo Google Meet, onde, de uma certa forma, a gente teve que aprender a trabalhar nesse modelo online, porque nós não podíamos parar. A Comissão de Saúde, ou qualquer outra comissão permanente da casa, precisava fazer o seu trabalho, dar andamento aos projetos, e nós não deixamos de trabalhar nunca. Então, as primeiras reuniões do ano foram online, com alguma certa dificuldade, a questão da internet, que a internet sobrecarregou a nossa cidade, não só a nossa cidade, o Rio Grande, o Brasil, o mundo. Então, tivemos algumas dificuldades, mas o trabalho nunca parou, e nós conseguimos dar andamento a esse trabalho. Vereador, entre as atividades presenciais, uma das maiores que a comissão fez logo lá no início do ano, em maio, foi a questão de trazer o Executivo para esclarecer sobre a vacinação contra a Covid-19. Como é que foi essa interlocução entre os poderes? O senhor considerou proveitosa essa atividade? Sem dúvida, Camila. Bem lembrado por ti, foi um grande evento que nós tivemos nessa casa, se eu não me engano, por mais de três horas e meia. A TV Câmara mostrou para a população todas aquelas dúvidas que não só o Parlamento tinha, os vereadores, e aqui cito principalmente os vereadores de oposição, que faziam uma cobrança mais fervorosa em cima do assunto. O Executivo, através do seu secretário, Guilherme Ribas, e todas as pessoas envolvidas na vacinação conseguiram esplanar para a população de Santa Maria e para o Parlamento como estava funcionando, como era a situação da vacinação. Eu acho que foi fantástico, né? No meu entendimento, foi uma baita reunião de grande relevância, não só para o Parlamento, mas também para a população de Santa Maria. Outra pauta bastante discutida pela comissão foi a manutenção das atividades do Hemocentro Regional de Santa Maria. Na época, existia uma incerteza da continuidade das atividades aqui. Como é que a senhora avalia, como é que foi a interlocução da comissão nesse sentido? Nós ficamos sabendo, através da imprensa, que poderia vir a parada funcional do Hemocentro de Santa Maria, que o Hemocentro de Santa Maria, por estar citado em Santa Maria, mas é um Hemocentro que atende 33, 34 cidades da região central. Seria um caos total se isso viesse a acontecer. O que é que a comissão se reuniu junto com a comissão de direitos humanos, chamamos a universidade, chamamos o reitor, fizemos uma subcomissão dentro da comissão para tratar esse assunto, levamos também a conhecimento do governo do estado, fizemos essa interlocução, aonde participou o executivo municipal, a Universidade Federal de Santa Maria e mais o governo do estado, aonde entraram num consenso e o nosso Hemocentro continua funcionando, graças a Deus, aí a todo vapor, também serviço intermediado. Nós não fomos a solução do problema, mas intermediamos para que não acontecesse um caos na questão do Hemocentro de Santa Maria. Outra questão também que foi trazida pela gestão da Casa de Saúde até a comissão, algumas demandas da Casa de Saúde, algumas necessidades que a Casa de Saúde estaria passando naquele momento e veio pedir ajuda para a comissão. O que eles pediram? Qual foi a resolução dessa reunião? Eu vou aproveitar, Camila, na mesma pergunta que tu faz em relação à Casa de Saúde, vou incluir também o Hospital Regional, que foram duas pautas separadas, mas com o mesmo assunto. Nós recebemos aqui a irmã Liliane, recebemos o Elvis Prestes, que é o diretor do Hospital Regional, que vieram pedir para que nós intercedêssemos junto aos nossos deputados federais em emendas para que pudesse seguir o trabalho de atendimento à saúde, tanto na Casa de Saúde quanto no Hospital Regional. Também fizemos uma viagem para Brasília, levamos os documentos assinados pelas duas instituições, acrescento também nesta mesma viagem para a PAI, que a PAI também é saúde, a PAI trabalha com três pilares, que é saúde, assistência e educação, e nós também, como presidente da Comissão de Saúde, aproveitamos a saída à Brasília e levamos os documentos assinados, pedindo de emenda para a PAI, Casa de Saúde e Hospital Regional. A atenção básica em saúde também foi tema de reunião pública, que reuniu diversos agentes públicos, também a comunidade que trouxe as suas reclamações, suas reivindicações. Fale só um pouquinho sobre esse tema. Esse tema de extrema importância, mas nesta audiência pública me deixou um pouquinho chateado. Digo chateado porque é um anseio da população de Santa Maria. Muitas pessoas têm dúvida e nós recebemos isso através das redes sociais. Faz uma audiência pública para tirar as dúvidas, para fazer aquela cobrança no Executivo, tal serviço não está funcionando, lá não funciona, ou esse serviço é bom. Quando a gente faz uma audiência pública, é para tirar as dúvidas, para receber críticas e também elogios. E não quero ter mentido aqui, Camila, mas eu acredito que não tinha mais que sete, oito pessoas da população. Nós recebemos bastante gente da Universidade Federal, do Executivo, praticamente todas as pessoas envolvidas com a atenção básica do Executivo estavam aqui. Nós tínhamos professores, coordenadores de setores, mas a população que mais deveria fazer perguntas, mais fazer críticas, mais fazer elogios, veio sete, oito pessoas. Então, nesse sentido, eu fiquei chateado um pouquinho, porque a gente faz isso e é para a população. O vereador, a Câmara de Vereadores, as comissões fazem essa intermediação para levar a solução dos problemas para a população. Então, a participação da população precisaria ser melhor nesse sentido. Vereador, para a gente encerrar o nosso boletim, gostaria que o senhor fizesse uma avaliação do trabalho da comissão, de uma forma breve. Deu um a dez, eu vou dizer que foi dez. Não pela presidência, mas pelo conjunto. Nós conseguimos exarar pareceres importantíssimos, aqueles pareceres no início da pandemia, onde teve um projeto de minha autoria para que as pessoas com deficiência tivessem prioridade na vacinação. Os professores, projeto do professor Danclar e da professora Lucy. Então, de um a dez, foi dez. E torno a dizer, não é puxar o holofote para a presidência, porque a vereadora Adhemar Posovo era presidente. O conjunto, os vereadores que compõem a comissão de saúde fizeram um excelente trabalho nesse ano de 2021. E eu tenho certeza que nós vamos deixar um legado para os próximos membros da comissão. É quase certo que eu não vá fazer parte mais da comissão de saúde, porque a gente faz esse rodízio na nossa bancada de indicar a cada vereador, até para não acontecer o que aconteceu comigo. Quatro mandatos, primeira vez que eu trabalho na comissão de saúde. Então, nós vamos dar oportunidade para outros vereadores da nossa bancada participar e tenho certeza que o ano de 2021 ficou um legado da comissão de saúde. Obrigada, vereador. Bom trabalho. Conversamos com o vereador Adhemar Posovo, ele que é presidente da comissão de saúde e meio ambiente. Para saber mais informações sobre o trabalho da comissão, você pode acessar o site, que é o site www.câmarataçasm.rs.gov.br. Continue acompanhando a programação da TV Câmara, a tela da cidadania. E aí . . .